Do ponto de vista da jurisprudência, ainda é cedo para dizer qual vai ser o sarrafo do tribunal. Essas ações representam algumas escaramuças que dão oportunidade do tribunal dar o tom. Assim que o tribunal estabelecer uma métrica para um candidato, essa métrica serve para os demais em nome da isonomia jurídica.